E aí quando você vai arrumar um carro e você começa a desmontar e fica a peça para tudo que é lado. Aqui é um Honda Fit colisão na parte dianteira que a gente está fazendo desmontagem e a gente está inclusive catalogando aqui com fita amarela as peças que serão feitas um complemento. Porém, tem várias peças também que estão boas. Como que a gente faz para organizar isso tudo dentro de uma oficina onde tem mais de 100 carros em reparo? Ou também, independente da quantidade de carros, como que se organiza essas peças dentro da oficina? Hoje eu vou mostrar para vocês um espaço que eu nunca mostrei da Tonimec, até porque eu acho meio vergonhoso. É um espaço feio, mas é onde fica guardado a peça de todos os carros que a gente repara. Porque a gente tem que desmontar o carro, fazer funilaria, fazer preparação, fazer pintura e depois montar o carro. E nesse meio tempo as peças ficam onde? Muitas oficinas têm como costume guardar essas peças dentro do carro. Eu particularmente nunca gostei e nós nunca fizemos isso. Então eu vou mostrar como que nós fazemos até então e o que nós estamos tentando fazer, o que nós vamos tentar fazer daqui para frente. Vem junto comigo no vídeo de hoje. Cheguei pessoal. Esse daqui é um pequeno mezanino que a gente tem na parte da montagem, onde as peças dos carros ficam assim, tudo em caixa de papelão. Está devidamente catalogado, tudo bonitinho. Porém, não tem um padrão. Há um tempo atrás nós até tentamos fazer algumas caixas de madeira, todas do mesmo tamanho, mas ela acaba com o tempo desgastando. E eu fui atrás até de comprar caixa de papelão grande, mas ela também acaba desgastando. Então o setor de peças de carro desmontado hoje é assim. E recentemente eu fui numa feira voltada para a indústria, que é a ExpoMaf, não é nem para o mercado automotivo, e eu vi um produto lá que eu quero tentar implantar dentro das oficinas e eu vou mostrar para vocês. O produto que eu vi na feira é esse daqui. É um carrinho de transporte, é mais voltado para a linha da indústria, mercado, você vê usar bastante. Fabricado pela Rodcar. Vou deixar até aqui embaixo na descrição para vocês. Mas é um carrinho que me chamou a atenção por quê? Porque ele pode ter um milhão de utilidades, né? Você pode utilizar ele nos mais variados espaços que você precisa. E ele pode servir para a oficina. Então eu entrei em contato com a Rodcar, ele emprestou esse carrinho para a gente, e a gente vai fazer algumas, tentar adaptar ele para o nosso mercado de reparação automotiva. E daí a Rodcar até se propôs a ela criar um produto para isso. Então vamos tentar utilizar o carrinho do jeito que está e a gente vai tentar aqui avaliar o que precisa ser mudado, o que não precisa, o que pode atender e o que pode melhorar. Assim todas as oficinas conseguem trabalhar com uma organização muito melhor. Então meu ajudante da vez vai ser mais uma vez o grandioso Didi. O Didi, que é o cara, já pegou até umas caixas de papelão aqui para a gente colocar as peças miúdas. E vamos começar a pegar tudo que a gente está desmontando aqui do carro e a gente organizar aqui. Até porque tem peça de acabamento, que são grades, frisos, lataria a gente não precisa guardar. Peça quebrada a gente não precisa, lataria a gente não precisa guardar. Mas tem muitas peças que a gente precisa guardar até a montagem e a saída do carro. Então vamos começar a tentar organizar. Enquanto isso a gente está utilizando a nossa recicladora de gás para tirar o gás do sistema. Porque o gás R134A que vai do sistema do ar-condicionado não pode ser solto na atmosfera. Então você tem que ter uma recicladora dessa na solução de fular e pintura. Até porque isso vira dinheiro. Vou deixar o link para vocês lá do site da Loja do Mecânico, da máquina que nós temos. E vocês inclusive tem cupons de desconto para comprar esse e qualquer equipamento lá na Loja do Mecânico. Porque vocês são seguidores aqui do canal do Tonimec. E aí Didi, vamos organizar essas coisas aí? Bora colocar a câmera aqui para a gente ver como que a gente vai fazer. Manda ver Didi, ó. Então eu vou colocar para mim você com coisas pequenas aqui. Tá bom. O que você falar está falado. A máquina já pode tirar? Pode. Pode tirar e já tira radiador, condensador. Arranca para a gente até a bateria, tá? Só para eu colocar ali e depois a gente coisa de volta. Ô Didi, eu achava que era bom, ó. Pegar um papelão e forrar aqui a grade. Para a peça pequena não cair. Sabe o que eu quero pensar em fazer, Didi? Colocar as peças de um jeito mais... Que dá para enxergar mais, é. Porque daí se o funileiro precisa pegar uma fechadura, alguma coisa. Não fica mexendo tudo, entendeu? Ó. Faz um araminho aí. Para nós pendurar essa forração do capô para cá, ó. Peça aqui é mais delicada. A gente coloca aqui em cima. Dessa caixa já foi. Essa daqui são todas peças quebradas, né? Ou tem mais coisa ali quebrada? Não, só um coisinho só para pendurar ali o... Farol é complemento. O outro farol. Tá pago ou é complemento? Um tá pago? Um tá pago. Beleza. Lataria, capô e para-choque, a gente não precisa. Agora só a parte mecânica saindo, a gente põe para cá também. Tem um... Deixa eu ver uma coisa. Esse defletor lateral do radiador. Mas é importante, às vezes, não jogar a peça fora, pessoal. Porque, por exemplo, você pega um defletor de lateral de radiador desse, ele tem alguns grampos de fixação, tudo. O certo é sempre você jogar as peças fora depois que o carro já foi embora. Quando você terminar a montagem do carro, aí você joga tudo fora. Então, talvez tenha uns ganchos na lateral do carrinho. Pode ser uma boa, né, Di? Também. Ah, depois vai... Pode dar uma amarradinha aí. Pendurado. Caixa liberada. Vamos esperar só sair. Vamos pegar a mecânica? Vamos colocar no andar de baixo, ó. A bateria tem uma questão. A bateria, quando ela fica... É, quando ela fica... Depois que ela é usada a primeira vez, se ela fica em um material metálico, é... Um aterramento, como dizemos, ela acaba descarregando. Se a bateria é nova, não acontece isso. Mas depois que você usou a primeira vez, isso acontece. Se tiver a caixinha dela, bom. Ela faz isso aí. Se não tiver a caixinha dela, coloca um papelão. É, papelão. Podia ser, talvez, uma... Madeira. Não, a parte de baixo, talvez, do carrinho, podia ser vazado, em vez de grade. É uma boa. O gancho da bateria. É verdade. Não, ele ser de grade também não... Não atrapalha, não. Porque se precisar, a gente pode colocar um... Forrar com papelão, com alguma coisa. Mas em nada atrapalha. Vamos esperar sair só a mecânica lá, a gente... E o painel? Não está pago ele também, né? Tem pouca coisa paga? Então vamos colocar na... Não, ele ainda cabe aqui. Como aqui é peça quebrada, nesse andar de cima, O farol já vai estar na parte do complemento, Mas se você riscar, não tem problema. Mas fica muito mais fácil de visualizar isso aqui tudo, Do que dentro da caixa, né? Ó, e tem uma questão. Nesse carro não tem. Mas... E quando a gente desmonta banco? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, Porque esse carrinho já é assim, Só que eu não pensei na hora de... Começar a colocar as peças em cima, ó. Vamos colocar essas peças de acabamento aqui pra baixo. E tem uma facilidade. Essa daqui é a borrachinha lá de baixo, Não tem problema. Uma coisa que ajuda é isso aqui, ó. Vamos tirar de... É que a minha caixa aí tá atrapalhando. Tira a caixa. Desceu. Aí, ó. Aí, nesse caso aqui, ó. Podia ser o banco. É. Facilita você tirar essa grade removível, Que é do último andar. Eu não sei se as outras também poderiam ser assim. Se as outras... Não. Então, se for fazer, Talvez as outras poderiam ser assim. Porque nesse caso, a grade sai, E se a gente precisar colocar uma coisa alta aqui, Por exemplo, pega a caixa, Põe a gente aqui de volta. Fecha ela já, inclusive. Se a gente precisar colocar uma coisa alta, Ou, por exemplo, os bancos do carro, A gente pode colocar aqui. Até porque, O carrinho não vai nem desequilibrar por conta disso. Porque ele é bem firme, né? Colocar quatro aqui, o quê? Não entendi. Isso aqui, ó. Ah, em vez de ter uma travessa, Ter duas aqui, uma de cada lado? É. Mas daí vai ficar bem alto, né? É. Vai por causa dos bancos. Se não, o banco vai entrar aqui. Não, mas o banco também poderia... Isso daqui tudo tá em outra prateleira, E o banco vai entrar aqui. Sim, mas aí ele vai sair pra fora aqui. Dependendo do espaço. Ah, tem isso. Tá vendo? Tem um monte de coisa pra gente pensar. Porque o carrinho, do jeito que é, já atende muito bem. Mas o que a gente tá tentando pensar é o que pode melhorar nele. É porque isso... Dependendo de isso também. É, porque isso do jeito que tá aqui não ficou legal, não? Então aqui, se ficar assim, ele fica firme, ó. É, mas aí as peças que vai... Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Se tiver muita peça. É, não. Ele ser de grade ajuda. Ajuda bastante. Ele ser de grade ajuda bastante. Uma outra coisa, que é uma coisa chata de guardar. É verdade. Parabarro. Isso é uma coisa muito chata de guardar. Didi, ó. Ó, ó, ó. Pensei numa coisa. Vê o que você acha. Essa travessa não precisaria estar aqui. Ela poderia estar mais alta. Por exemplo, sobe essa travessa aqui. Faz ela subir uns 40 centímetros. Aqui e lá. E coloca em cima. Aí você vem e vira tipo um cabideiro. Ó. Vai ficar assim o parabarro, ó. Não, mas pera aí. Não é sempre que você tem banco e não é sempre que você tem parabarro, entendeu? É muito mais fácil a gente... Só dá uma licencinha que tá gravando aí, ó. Imagina. Só tem... É muito mais... A gente precisa muito mais de um lugar pra colocar parabarro do que banco. E outra. Se tiver o banco, ele cabe aqui do mesmo jeito. Do jeito que eu falei. É. Ele encosta aqui e vai pra lá. E outra. A gente pode pedir pra deslocar essa travessa pra cá, ó. Aí o banco não sai aqui pra frente, como você tava dizendo. Ele não precisa ser no meio. Ele pode estar aqui. Entendeu? Fica tipo um cabideiro. Gostei da ideia, hein, mano? Porque parabarra é um negócio chato de guardar. Vai ficar um cabideiro assim, ó. É que pra desmontar um carro inteiro, a gente vai usar mais do que um carrinho desse. Mas gostei. Jogar o cabideiro lá pra cima, eu gostei. Enquanto não tem o cabideiro, vamos esperar colocar a mecânica e a gente apoia o parabarro em cima. Vai ficar bonito um carrinho maior. Mas é aí que você tem que pensar na questão, ó, do valor. Ah, tem mesmo. Porque a gente pode fazer um carrinho que, meu, da NASA, quanto vai custar? Entendeu? Pensa que a gente tem que ajudar o pessoal da Rodcar a criar um carrinho bom e economicamente viável. Sim. Aí é o mais interessante. Posso jogar o condensador pra lá? Vamos pensar nas partes mecânicas, pessoal. Que tem bastante. Cabe até de pé, ó. Condensador. É, não, vamos colocar tudo aqui, ó. Vamos colocar tudo aqui, pega lá. Pega convergedor, radiador. Ô, Robson, não precisa nem tirar ele dali. Bom, vamos montar ele assim, porque depois não vai tirar daí mesmo. Aí, o que mais tem pra guardar do carro? Então, ó. Dá uma olhada. Uma colisão nessa dianteira. A gente terminou de desmontar todo o fit. Tudo dele ficou aqui. Ficou bem organizado. A gente tá pensando aqui, quando a gente foi fazendo, a gente começa a pensar no que pode ser modificado. O Didi deu uma ideia ali em cima da travessa do banco, pode ser. A questão da grade ser... Pega aquela grade ali, Didi, pra mim, por favor. Talvez de todas as grades serem assim, de encaixar, também é uma questão boa. Porque, por exemplo, aqui, ó, não vai ter mais nada de altura. Pode ser duas parcerias com peça pequena. É, ó. Aqui, por exemplo, não tem mais nada de altura. A grade poderia entrar aí. Daí, a gente pode pegar essa e descer. Cabe mais coisa em cima. Ó lá. Você não tá esmagando nada de baixo. Essa daqui, sendo removível, a gente teria o espaço daqui pra cima. E aqui, eu tenho o espaço também, por forro de pote. É? Pô, gostei, Didi. É. Acho que um carrinho desse ajuda bastante, hein? Isso, no caso aqui... Por toda dela. Não, é isso que eu tô pensando. Toda ser removível. Isso. A de baixo, não. Essa pode ser removível, essa removível, essa removível. A porta de cima. Isso. E aí, no caso aqui, ela vai ter um, dois, três. É. Aqui em cima, aqui, mais três. Aqui vai, é. Mais três. Um, dois, três. Três, já dá. O Didi com as engenharia dele. O Didi com as engenharia dele. Mas, meu, gostei. Gostei bastante. Eu tô fazendo esse vídeo aqui até pra ser um teste. Vou mandar lá pro pessoal da Rodcaro, ó. E ver se eles topam desenvolver um carrinho desse específico pro mercado automotivo. Eu lembro quando eu fui lá pro Semachow, ano passado, eu fui conhecer algumas oficinas lá nos Estados Unidos, que trabalham com um carrinho, mas um trambolhão, eu achei. Eu vou pedir até pro editor pegar uma imagem dele e colocar aqui do lado. Eu achei ele muito grande. A gente tem um problema de... Peraí que eu tô pensando em inglês e aí, às vezes eu me confundo. A gente tem um problema quando vai desmontar um carro, por exemplo. Onde coloca todas as peças do carro. É difícil você conseguir acomodar. Lá na Tonimec, por exemplo, a gente já fez alguns modelos de caixa de madeira. Uma caixa bem grande, assim, de madeira. Ou a gente já fez alguns modelos também de cavalete pra guardar peça. Mas eu achei esse daqui, ó. Simples e eficiente. Meu, dá uma olhada. Esse daqui tá mais vazio, é mais fácil de mostrar. Vai rolar um churrascão aqui. Tem algumas prateleiras, um modelo simples. A perna aqui pra trás pra você colocar para choque. Mas achei muito legal esse modelo de carrinho. E é padrão. Na outra oficina que a gente foi também, esse mesmo modelo de carrinho de fixação. De guarda de peças. Desproporcional, porque pra você guardar isso tudo, talvez um carrinho assim, ó, mais compacto, seja melhor. Talvez ter algum braço lateral também pra questão de um para choque. Vai, pega um para choque que a gente só vai desmontar pra fazer o reparo. Tem que ter um lugar pra colocar o para choque. Então se a gente pensar em uns braços laterais aqui, também pode auxiliar. Mas coloca aí, o que vocês acharam? Vale a pena ou não vale a gente tentar, junto com a Rodcar, desenvolver um carrinho desse pra deixar a oficina mais organizada. E assim fica muito mais fácil pra trabalhar, né? Tudo certinho, não tem como perder, não tem como cair, não tem como nada. Provou, Didi? Ficou bom? Coloca nos comentários aí o que vocês acharam. Falei ali do cupom de desconto da Loja do Mecânico, mas não esquece sempre que vocês têm cupom de desconto também no site da Pneu Store e no site do Mercado do Pintor. Só porque vocês seguem a gente nas redes sociais, vale a pena ter desconto. Curtiu? Manda ver no joinha. Não esquece do comentário. Não esquece também, compartilha. Pra quem você sabe que trabalha em oficina e tem oficina, compartilha aí essa ideia que a gente tá tendo pra tentar dar uma melhorada e trazer um pouco mais do que... Do pouco que eu vi, eu fui nesse ano na Automec e não vi praticamente nada pro setor de fulharia e pintura. Fui na Expo Máfio, uma feira de indústria e vi algumas coisas. Essa é uma das coisas que eu vi que pode ser usada no setor de reparação. Mas a indústria é muito mais evoluída, parece. Pô, a gente guardar peça até hoje em caixa de papelão, mano. Tudo deformada, tudo torta pra um lado e pro outro. Não, vamos tentar melhorar. De pouquinho em pouquinho as ideias vão surgindo e a gente vai tentando melhorar pra todo mundo. Tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. E aí? Onde você vai agora? Agora sobe lá no mezanino com ele. Coloca lá pra subir a escadinha. Olha, ficou bom, melhor que ficar. É, não fica lá aquela bagunça que é do radiador. É, não fica lá aquela bagunça que é do radiador. É, não fica lá aquela bagunça que é do radiador. É, não fica lá aquela bagunça que é do radiador. É, não fica lá aquela bagunça que é do radiador. É, não fica lá aquela bagunça que é do radiador. É, não fica lá aquela bagunça que é do radiador. É, não fica lá aquela bagunça que é do radiador. É, não fica lá aquela bagunça que é do radiador. É, não fica lá aquela bagunça que é do radiador. É, não fica lá aquela bagunça que é do radiador. É, não fica lá aquela bagunça que é do radiador.